Conselho de Segurança Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast da política internacional de sábado. Com o início das eleições primárias republicanas nos Estados Unidos, com Donald Trump a arrancar na liderança, vamos olhar para o estado da campanha eleitoral e para as expectativas dos candidatos. Vamos também conversar sobre os três ataques lançados pelo Irã contra Alves na Síria, Iraque e Paquistão, que parecem representar uma espécie de saída das sombras por parte do regime de Tierra no que diz respeito aos vários conflitos espalhados pelo Médio Oriente. Para fazer esta análise temos, como habitualmente, o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Eu sou Nuno Tiago Pinto, o diretor da sábado e moderador deste podcast. Na primeira paragem das eleições primárias republicanas, Donald Trump bateu os mais diretos concorrentes por uma larga margem no cálculo do Iowa. Trump obteve 51% dos votos, seguido de Ron DeSantis com 21% e de Nikki Haley com 19%. Este início de ano marca também o abandono de vários outros candidatos. Primeiro foi Chris Christie, depois Vivek Ramazwamy e agora Asa Hutchinson. Bom, para começar, que significado tem este cálculo do Iowa para a corrida eleitoral? Bom, na realidade confirma aquilo que se já pensava, não é? Que Trump é claramente o favorito, todas as sondagens indicavam isso. Confirma, quer dizer, a implosão da candidatura de Ron DeSantis. Ron DeSantis é um bom governador do estado da Flórida, mas é preciso algo de mais para ser um candidato de dimensão nacional. Apesar de ter ficado em segundo lugar? Não foi tão desastroso quanto se esperava? Não tem as qualidades que são exigidas a um candidato nacional, no sentido de Nikki Haley, apesar de eu também achar que isto não vai correr bem nos termos próximos, mas apesar de tudo tem mais qualidades do que Ron DeSantis. Agora, vamos lá ver, o próximo passo é obviamente as primárias no New Hampshire, que é um estado peculiar e tradicionalmente nas primárias republicanas há muitas vezes resultados inesperados. Portanto, aí sim acho que Nikki Haley pode ter um bom resultado, mas depois segue-se a Carolina do Sul, onde Haley já foi governadora, mas hoje em dia o Partido Republicano na Carolina do Sul é essencialmente um partido trumpista e, portanto, antecipa-se que Trump venha a derrotá-la e eu acho que a partir daí o jogo está encerrado. No meio disto tudo, há os casos jurídicos e novas tentativas para ver se se impede Trump de estar no boletim de voto, que a meu ver é uma estratégia suicida da parte do Partido Democrata, porque disse aqui uma vez que o grande problema é a partir do dia 3, ou do dia 4, ou que é de novembro, após as eleições, porque se se conseguir afastar Trump do boletim, essas eleições não serão vistas como legítimas por metade do país. É um problema muito sério. Para além de tudo, esta tentativa de instrumentalizar a justiça para afastar Trump tem sortido efeitos opostos, como era, aliás, como também disse aqui há meses e meses. Portanto, em conclusão, acho que a corrida, as primárias, durarão provavelmente mais um mês, um mês e meio depois, a realidade em pôr-se-á e a realidade é que Trump será o candidato. Quanto ao Partido Democrata, crescentemente há nervosismo, bem visível, aliás, em relação à candidatura de Trump, porque as sondagens indicam que Biden não ganhará. Biden, por razões várias, é um candidato fraco e começam a surgir movimentações para o substituir, mesmo se ele ganhar as primárias. E é possível fazê-lo, sobretudo, na convenção, é possível substituí-lo, mas também é possível que o próprio, depois de conquistar a nomeação, diga que renuncie e isso permite que as elites do partido possam escolher alguém como Gavin Newsom, o governador da Califórnia. Esse cenário tem a grande vantagem de evitar o embaraço que é a Kamala Harris e, portanto, nesse sentido, a nomeação seria conduzida pelas elites do partido, mas depois, isso é uma grande debilidade para a campanha presidencial, porque será sempre alguém visto como alguém que cresce de legitimidade eleitoral. O resultado de Trump no Iowa foi histórico, uma vez que foi a maior margem de vitória de um candidato republicano numas primárias. Mas concordas também por isso, João, com o que o Vasco estava a dizer, que Trump caminha para uma nomeação tranquila? Sim, absolutamente. Do ponto de vista do partido republicano, os jogos já estão feitos, as opostas foram feitas e tanto vai ser o nomeado para o partido. A questão interessante que se levanta é que naquilo que foram as entrevistas antes da abertura dos cálculos no Iowa, houve um número interessante, significativo, de eleitores republicanos que admitiram a possibilidade de alterar a sua intenção de voto a favor de Trump caso ele viesse a ser condenado em processos a crime. Isso levantou algumas esperanças aos democratas, das poucas que têm nos tempos mais recentes, em relação não propriamente àquilo que é a corrida para a nomeação republicana, que está decidida praticamente ainda antes de começar, mas aquilo que possa ser significativo numa taxa de rejeição muito alta a Trump como candidato do Partido Republicano contra Biden, candidato do Partido Democrático. Mas não alterou o essencial. Trump tem o partido na sua mão e o mais interessante será ver como será feita a escolha do ou da vice-presidente de Trump. Em regra, um candidato presidencial escolhe um vice-presidente ou uma vice-presidente, no chamado ticket, para combater algumas das suas debilidades junto de certo tipo de eleitorado. Desta corrida não se está a ver como o Mickey Ailey, por exemplo, que será a candidata que, quando abandonar a corrida, conseguiu provavelmente mais reforçar a sua imagem junto do eleitorado da República. É esse um dos objetivos dos outros candidatos, ou seja, uma vez que Trump já era dado como vencedor, anunciado. O motivo pelo qual todos estes candidatos se mantiveram na corrida ainda tanto tempo é para ganhar notoriedade nacional? E ganhar notoriedade, mas não para estas eleições, para futuras eleições, para as eleições de 2028 e não hoje de 2024, creio eu. Mas o curioso é quem será o parceiro de Trump. Muito provavelmente Trump não dará ouvidos aos seus conselheiros, mas vai ser importante a escolha desse parceiro de Trump para evitar algumas debilidades que Trump tem. Essencialmente junto de eleitorado feminino, muito provavelmente, apesar de, enfim, Trump com uma vice-presidente que ele provavelmente irá vir a desprezar durante o seu mandato de casa venha a ser eleito, não ser grande garantia para boa parte do eleitorado. Mas a situação é esta, e é bastante clara, são aqueles dados de base que o Vasco adiantou. É uma situação complicada para os democratas porque esta eleição não se vai resolver ou não está neste momento a ser resolvida em função daquilo que são as expectativas económicas das pessoas, porque o saldo até ao momento que apresenta a administração está muito longe de ser negativo na área económica. Estamos a fazer uma eleição precisamente numa lógica completamente diferente, uma lógica de campanha cultural e ideológica muito acentuada e em que Trump está a utilizar aquilo que até ao caso devia ser efetivamente condenado em alguns dos seus processos, que é o apresentar-se como uma vítima de perseguição judicial e, portanto, para ele, a ida ao tribunal é ainda mais relevante em termos de passar a sua mensagem do que propriamente participar em atos de propaganda das diversas primárias. Ele tem mesmo dito que os quatro processos judiciais que enfrentam, incluindo aquele sobre os esforços para inverter o resultado da votação de 2020, estão a ajudá-lo politicamente. Tem razão? Tem, claramente. É absurdo. Quer dizer, as sondagens indicam que sim. Mas tem razão no eleitorado republicano para as primárias ou tem razão no global? Quer dizer, quando a coisa é excessiva, não é? Começa a ser demasiado evidente. e aqui o que tem acontecido é que chamamos-lhe perseguição ou outra coisa qualquer, é indiferente da forma como adjetivamos, mas estes processos todos, o raio do FBI à casa de Trump na Flórida, tudo isto, acho que ofende muita gente no sentido em que parece dá a entender quer dizer, que Trump é um alvo. Portanto, as coisas que ele é acusado de fazer, vamos lá ver o desvido, documentos, aquela coisa toda, quer dizer, Biden faz exatamente a mesma coisa, com o agravante de que, pelo menos da parte de Trump, há eventual justificação de que como presidente podia fazê-lo, quer dizer, Biden como senador e como vice-presidente não tinha autoridade nenhuma para o fazer e nada acontece, aquilo que aconteceu em 2020 com o computador do Hunter Biden veio-se posteriormente a verificar que houve de facto imensas pressões por parte do FBI e não só para evitar que o assunto fosse falado, quer dizer, tudo isto em cima agora destes casos, alguns deles absolutamente radículos como é o caso em Nova Iorque. A situação na Georgia, o caso ao qual aludiste-se agora na Georgia, veio-se descobrir que é um problema agora de corrupção com a senhora que estava a liderar o processo, que contratou o namorado e canalizou 600 mil dólares que depois utilizaram para fazer viagens nas Caraíbas e coisas do género. Portanto, isto simplesmente não é credível. O caso de retirada do boletim de voto no Maine e no Colorado assente nesta ideia de que Trump conduziu ou participou numa insurreição, quer dizer, uma insurreição, não estamos a falar de um mutim, quer dizer, insurreição é uma coisa diferente, sem o homem ter sido acusado formalmente disso, porque isso é traição, quer dizer, isso tem uma implicação penal muito séria. Portanto, tudo isto, as pessoas, eu creio, colhem para isto e percebem que os democratas estão a tentar ganhar na Secretaria e a utilizar o Estado e nomeadamente o Departamento de Justiça, o Ministério da Justiça, para perseguir um adversário. Isto é, é de facto uma situação que irrita muita gente, mesmo que não sejam trumpistas e pode ser o suficiente para evitar que as pessoas, a ida das pessoas às urnas, que se desiludem com o processo. E por último, quer dizer, vamos lá ver, Trump perdeu as eleições há quatro anos, mas em situações muito peculiares onde as regras do jogo sofreram algumas alterações, por exemplo, 60% dos votantes em Biden há quatro anos atrás votaram pelos correios. Isso é uma coisa absolutamente excepcional, nunca tinha acontecido e não vai acontecer desta vez. E portanto, há aqui variáveis novas, vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses, mas a tentativa de colar até o início dos julgamentos às primárias, não é? Para prejudicar Trump, tudo isto, quer dizer, eu nunca entendi esta estratégia porque julgo que é de uma estratégia que se trata e penso que isto só fortalece, só fortalece a candidatura de Donald Trump. Eu acho que a situação até se pode comparar com o outro de Portugal. Há tantos processos na justiça que se geram uma extraordinária confusão entre aquilo que são o tipo de acusações e o fundamento dessas acusações. Passa-se o mesmo com Trump. Trump tem processos absolutamente distintos. Ele está esta semana, por exemplo, ocupado com um processo de disfamação. Há os processos que podem acarretar danos pesadíssimos financeiros para a sua estrutura empresarial no Estado de Nova Iorque. Nós temos ainda os processos por incitamento ao mutim, que são um tipo de processos. Temos outros processos sobre a interferência em processo eleitoral. Depois temos estes processos que pretendem afastar Trump da participação nas eleições recorrendo a um elemento possível da Constituição norte-americana que o Vasco esteve a referir. Portanto, há uma série de processos distintos entre si que permitem que Trump, um homem que passou boa parte da sua vida sempre em tribunais, consiga criar esta ideia de perseguição sistemática por parte de uma justiça que está ao serviço do Partido Democrático independentemente de méritos e deméritos que existem em todos estes processos. O problema que se põe é que caso ele seja antes das eleições já como candidato do Partido Republicano condenado em algum destes processos isso poderá ter um efeito que será muito negativo, é a grande esperança dos democratos, junto de boa parte dos eleitores independentes e é apenas aquilo que hoje em dia digamos mais complica a vida de Trump porque de facto para os democratas e isso é uma questão hoje não temos tempo para debater aqui está-se a criar um grande problema como a eleição não se joga atualmente naquilo que são expectativas económicas o problema é que sistematicamente as sondagens dão Biden a perder para Trump e até para Nikki Haley isto é completamente difícil de gerir para o Partido Democrático e não se está a ver gerar um movimento de alternativa para o caso de Biden não conseguir inverter esta tendência aliás a ideia de colar um ataque decisivo a Trump com esta primária a Iowa por parte de Biden não apresentou resultados que se vissem até ao momento portanto a situação resumo é esta a candidatura de Trump pelo Partido Republicano está absolutamente decidida estava desde o princípio as suas intenções de voto em relação a Biden continuam a ser superiores é um grave problema para a Casa Branca neste momento e aquilo que seja o comportamento dos eleitores independentes é uma dúvida bastante grande em que a eventual condenação de Trump em processos judiciais dos diversos que tem poderá vir a prejudicá-lo como candidato republicano No Medio Oriente a guerra entre Israel e o Hamas está a transformar-se numa crise que alastra além dos ataques úteis contra navios no Mar Vermelho o Irão lançou três ataques em poucos dias primeiro contra o que disser em estações dos serviços secretos israelitas no Kurdistão iraquiano uma base de militantes no Paquistão e também contra alvos na Síria ao mesmo tempo grupos afiliados a Teherão também atacaram tropas americanas na Síria esta é uma estratégia uma mudança de estratégia aliás do Irão em vez de atacar inimigos através de terceiros como o Hamas ou o Hezbollah de lançar ataques abertos a bom rigor o Irão mantém que não atacou o Paquistão mantém que atacou um grupo específico não é no território do Paquistão no território do Paquistão ao qual o Paquistão respondeu atacando outros grupos militantes no território do Irão e desculpa apresentando os dois Estados declarações formais de que respeitam a soberania um do outro e são amigos e querem continuar a ser amigos vamos lá ver é uma coisa curiosa no sentido mas quer dizer há razões para isto vamos lá ver não foi só não foi só o Paquistão que foi atacado foi também a Síria e o Iraque e tudo isto parece eu digo parece porque há aqui muitas coisas que não são evidentes não são claras mas parece que está relacionado ainda com aqueles ataques que aconteceram aconteceram no início de janeiro dia 3 se a memória não falha em Kerman quando as pessoas quando os iranianos se encontraram para para comemorar a morte do Salome do antigo general general comandava a guarda revolucionária bom esse ataque provocou 90 e tal 97 creio que foi mortes e foi reendivicada pelo Estado Islâmico e portanto parece que é a partir daqui que o Irão sente a necessidade de dar alguma resposta aos grupos fundamentalistas sunitas e foi isso que fez foi isso que fez no caso da Síria atacou grupos sunitas extremistas e é isso que também fez neste caso aparentemente no Paquistão com um dado adicional é que supostamente este grupo foi atacado o Jeisha Goldal é um grupo que pretende a independência daquela parte do Paquistão daquela província do Baluchistão quer dizer que não é uma coisa também nova porque mesmo a integração desta parte no Paquistão em 48 foi extremamente problemática e já houve várias tentativas de fazer levantamentos para garantir essa independência eu arriscar-me a quase dizer que os paquistaneses não ficaram particularmente preocupados com o ataque a este grupo mas provavelmente sentiram a necessidade de responder quer dizer houve uma grande indignação no país até inclusivamente no dia depois do ataque houve o assassinato de um coronel da guarda revolucionária e portanto o Paquistão tinha de fazer qualquer coisa talvez isto explique esta afirmação ou esta esta ideia que o João acabou de referir que estão-se a atacar ao mesmo tempo que professam que pretendem manter boas relações aliás tudo isto acontece um dia depois de em Davos já não me recordo se era o primeiro ministro eu creio que era o primeiro ministro do Paquistão se ter encontrado com um autorresponsável iraniano e portanto aparentemente um dia antes não havia nada a conversar e depois de abandonar a tamanha e estavam novas navais conjuntas mas o Irão são questões um pouco separadas a questão do Baluchistão que tem a sua parte ocidental na província de Sistã do Irão e que ainda se prolonga pelo sul do Afeganistão é uma zona problemática desde a independência de facto do Paquistão a separação e a separação da Índia há mais de duas décadas que existe um movimento larvar de autonomia e de separatismo muito notório nesta província do ocidente do Paquistão uma das quatro que compõem o país e que se tem e que é geralmente notícia quando ataca interesses estrangeiros na província do Baluchistão que é a mais pobre é a mais remota e desértica do país e esses interesses estrangeiros são chineses porque para a China a sua presença no Baluchistão é uma presença estratégica porque há um porto muito importante que é o principal porto que pretende-se que venha a ser o principal porto paquistanês de acesso ao Oceano Índico superando até Karachi que é o porto que vai dar em que a China tem feito um grande investimento e portanto entre o Irão e entre o Paquistão e ainda tendo em conta a complexidade da situação no Afeganistão e é preciso lembrar que recentemente o Paquistão expulsou cerca de 4 milhões de refugiados afegãos do país para o Afeganistão esta situação é diferente daquela que é o tipo de retaliação que o Irão está a fazer ao Ocidente porque está mesmo a assistir-se a uma política de retaliação por motivos de ordem interna porque até os Estados Unidos foram alvo disso porque também este mês um petroleiro que ia do Iraque para a Turquia foi apresado pela marinha iraniana no gofo de Oman em retaliação isto é tudo muito estranho mas é assim pela apreensão desse mesmo petroleiro no ano passado pelos Estados Unidos quando transportava petróleo iraniano para a China portanto é este o tipo de situação que se está a viver no Médio Oriente do Irão que tem eleições legislativas no próximo mês tem necessidade de afirmar a sua capacidade de sua ação porque tem uma guerra cristalha correr de feição do lado da Palestina contra Israel com a deterioração da situação na Cisjordânia e o impasse na guerra de Gaza tem um problema que é o facto de o Isbala no Líbano não poder desencadear entrar numa guerra frontal e quase que formal com Israel não devido à sua debilidade militar mas devido à situação de desmornamento do Estado de falência económica do Líbano que retira qualquer tipo de simpatia e de apoio para um eventual novo confronto como aconteceu há praticamente uma década entre o Isbala e Israel portanto por aí é manter uma guerra em termos mórnos e uma vez como todos os outros fazer da Síria palco das suas intervenções complica muito a situação por sua vez no Iraque já que as milícias xiitas apoiadas por Tierra têm vindo a intensificar de uma forma muito acentuada os ataques às forças norte-americanas presentes no país há ainda 2.500 soldados norte-americanos presentes no país e o governo de coligação presidido pelo Sunita pretende que eles se mantenham para evitar riscos de reavivar do terrorismo do Estado Islâmico é esta a justificação e isso levou também tudo o que aconteceu este mês os Estados Unidos a fazerem um ataque aéreo contra alvos de milícias xiitas em Bagdad que agora continuam a retaliar por sua vez a situação complica-se ainda mais porque esta semana não podia deixar de fechar sem que a Jordânia também fizesse uma incursão no sul da Síria que não foi ainda reivindicada oficialmente em Amar mas que visa também atacar potenciais alvos terroristas e a situação é esta há um jogo de retaliações falta a Turquia falta ainda a Turquia obviamente que tem os seus ataques todos com os curdos e depois há esta questão de Erbil que o ataque foi apresentado com um ataque à base da Mossad no do Kurdistão iraquiano responsável por ataques contra alvos no Irão deverá ser verdade dado que de facto a Mossad há muito tempo que faz do Kurdistão iraquiano uma das suas bases para lançar ataques ao Irão e no meio disto tudo a relação com os Estados Unidos apesar de tudo não atingiu ainda um alto nível de tensão os Estados Unidos viram-se obrigados à administração Biden a voltar a redenominar os úteis como organização terrorista o que tinha sido retirado no início da administração Biden por motivos políticos e para facilitar a negociação do processo de paz no Iémen que falhou faliu mas apesar de tudo o Irão está a evitar o confronto direto com os Estados Unidos os Estados Unidos com o Irão a Arábia Saudita está a evitar que a situação se agrave mais no Iémen mas portanto tudo está a falhar um pouco por todo o lado apesar do interesse de evitarem uma conflagração generalizada sobre os Estados Unidos e o Irão que balanço ou seja que conclusões tirar destes vou-lhe chamar ataques em cascata eu acho que o João deu aqui uma dica não explicitou mas deu uma dica que são as eleições legislativas no Irão mas dá a ver o regime apesar de tudo está com já há alguns anos com algumas dificuldades internas e portanto esta assertividade toda num contexto que eu acho que não é bom para o Irão já explico porquê mas portanto o contexto quer dizer o regime tende a fazer qualquer coisa eu li uma afirmação do ministro da defesa que disse há dois ou três dias que disse que onde a República Islâmica estivesse a ser ameaçada teria o Irão teria uma reação e portanto quer dizer está aqui a traçar digamos uma linha vermelha que basicamente diz nós temos um conjunto de interesses diretos ou indiretos em toda a região e portanto à medida que este conflito em Gaza avançar nós estaremos presentes e faremos o que for necessário e porquê que eu acho que já agora também acho que o João tem razão quando diz que a história da Monsade no Cardistão é verdadeira é muito provavelmente fortaleza agora eu não acho que esta guerra esteja a correr bem para o Irão vamos lá ver o Irão ou apoiou ou ajudou a planear fosse o que fosse o ataque do Hamas e vamos vamos lá ver quer dizer não está a correr nada bem para o Hamas e o que vai acontecer depois do fim da investida militar israelita é que os países árabes serão seguramente chamados a ter um papel em Gaza provavelmente na faixa ocidental porque a liderança palestiniana na prática implodiu e portanto o que vai acontecer provavelmente é que a Arábia Saudita será chamada a liderar este processo não é boa notícia para o Irão ainda por cima os seus aliados o Hetzbalah no Líbano pelas razões que o João referiu está impossibilitado até porque as sondagens no Líbano mostram que tipo 80% das pessoas são contra uma guerra portanto eu não acho que isto esteja a correr bem ao Irão está na perspectiva futura do Irão porque o conflito palestiniano revelou não poder ser resolvido nos termos em que norte-americanos e israelitas e as monarquias xinitas do Golfo pensavam e o peso que movimentos radicais anti-israelitas vão assumir no futuro entre os palestinianos vai ser maior esse é o cálculo creio eu que existe do ponto de vista de Teherão e neste sentido a guerra está lhe ocorreu muito bem a imagem de Israel profundamente debilitada em termos internacionais e uma grande expectativa sobre o que será a conclusão da operação militar israelita em Gaza que é um impasse mas eu acho que tu tens razão quando dizes que é esse o cálculo é que o cálculo está errado eu creio que o cálculo não está tão errado como isso apesar de ser um facto que a ideia de que alguém vai ter de pagar aquela reconciliação em Gaza e criar uma nova autoridade palestiniana e que as monarquias sunitas do Golf se mantiverem a sua atual situação de estabilidade irão jogar um papel essencial nisso a começar pela Arábia Saudita nada disso é seguro também de forma muito rápida 30 segundos para as sugestões 30 segundos é um livro nós já algumas semanas não falámos sobre a Ucrânia eu tenho uma recomendação de um livro que acaba de ser traduzido para português que se chama Uma Pequena Cidade na Ucrânia e o subtítulo é O Lugar de Onde Viemos O Lugar a Onde Regressamos o livro acaba de ser publicado acho que é pelo Temas e Debates e é muito interessante porque olha para a história de uma pequena cidade Cracóvia que está na Galícia sensivelmente entre Cracóvia e Lviv porque é que isto é interessante? porque esta parte esta parte da Polónia Polónia traça Ucrânia é uma zona de fronteira que foi disputada por todos os impérios no século XX e portanto o autor o que faz é usa faz uma descrição da família porque a família é originária desta cidade para fazer uma história sobre Galícia aquela região do sul da Polónia que se estende até Tel Aviv e é uma parte parte a complexidade a complexidade dessa região e nós estamos muito habituados a olhar para os problemas com as minorias russas ou a maioria russa no oeste no leste perdão da Ucrânia e esquecemos que no oeste da Ucrânia estas tensões históricas sangrentas entre polacos alemães ucranianos que tudo isto ainda pode vir ao de cima João 30 segundos uma série televisiva quatro episódios estreou no dia 1 de janeiro no dia 4 já tinha feito uma revolução na Grã-Bretanha trata-se do Sr. Bates contra os Correios foi uma série de quatro episódios da ITV que é um retrato muito realista daquilo que foi a situação de absoluto abuso de poder e abuso de justiça que ocorreu entre 1999 e 2015 quando um programa de contabilidade defeituoso levou os Correios da Grã-Bretanha a prosseguirem judicialmente mais de 900 responsáveis por estações de Correio acusados de desvios e de desfalques de dinheiro veio-se a provar que esse programa era um programa defeituoso o programa Horizon que há responsabilidades que foram escondidas durante todo este processo por parte dos Correios da Grã-Bretanha e por parte do fornecedor a firma japonesa Fujitsu e que causaram mortes suicídios falências tremendo sofrimento pessoal às famílias de mais de 900 responsáveis de postos nos Correios da Grã-Bretanha é um caso raro em que um filme uma série televisiva desencadeia e obriga a resolver uma crise que se arrastava sem solução à vista e que leva o governo de Rishi Sunak com apoio de toda a oposição a aceitar adotar de forma absolutamente excepcional legislação que venha a revogar todas estas sentenças judiciais e a compensar monetariamente e de outras formas que se revelem a necessários todas as pessoas prostitucadas por este escândalo Horizont portanto o senhor Bates contra os Correios Obrigado aos dois o Conselho de Segurança desta semana fica por aqui nas bancas está a mais recente edição da Sábado que tem na campa uma reportagem sobre o aliado tóxico de Luís Montenegro Gonçalo da Câmara Pereira como habitualmente pode ouvir-nos em todas as plataformas de podcasts no canal do Youtube da Sábado e no site da Sábado Obrigado por estar desse lado até para a semana Conselho de Segurança